O Gear 5 do Luffy é uma das transformações mais hypes que a gente tem atualmente na história dos animes, cara. Eu acho que todo mundo conhece, conhecendo ou não o One Piece, assistindo o anime, lendo o mangá, enfim, sabendo a história, todo mundo já viu alguma coisa do Gear 5. E bom, é aquilo, é um poder novo, um poder desconhecido que a gente não sabe como que começa direito e como que termina, quais são as skills e tudo mais. Porém, aqui no Roblox a galera não tá nem aí, a galera tá adicionando, tá criando coisa, tá usando a imaginação e é isso que importa, cara. Porque um dia a gente vai ver o primeiro Gear 5 e depois vai ver os mais novos e ver como que as coisas mudaram. Hoje eu tô aqui em um jogo diferente, todas as informações dele vai tá embaixo na descrição, se tem pra celular, qual que é o nome, tudo vai tá aí embaixo. E é o seguinte, temos aqui um jogo que também adicionou o Gear 5, cara. Mais um game com essa transformação e vale muito a pena a gente conferir pelo motivo que eu falei. No futuro a gente vai ver os jogos antigos e vai falar, nossa, era desse jeito. E olha como é que tá aqui agora. Bom, o nome desse jogo aqui tá aí embaixo na descrição, eu não lembro exatamente qual que é aqui agora de cabeça. Mas quando você entra nele, aparece lá que é um jogo meme, né. Então a gente tem que dar uma colher de chá só por causa desse título que eles colocaram. O jogo ele é bem bonitinho, olhando assim por cima. A ilha é bonitinha, tem a cachoeira ali, mas tem algumas coisas memes mesmo e algumas coisas que são bugadinhas que a gente tem que relevar. O negócio mesmo é aqui o Gear 5, que a gente quer ver o máximo possível. Primeira coisa, você deve estar se perguntando, Vox, como eu vou fazer pra conseguir esse Gear 5? Já que ele é limitado, ele vai sumir daqui a 24 horas. Bom, a primeira forma que você pode fazer é vindo aqui no Random Spin, tem aqui o Random Fruit, Random Spin, você vai ser teletransportado pra cá. E aqui tem pra você comprar com Robux, 70 Robux, ou você ganha com Belly, só que é bem mais dificinho. Mas não é difícil de conseguir dinheiro nesse jogo não, eu já vou explicar pra vocês o métodozinho fácil de conseguir, que tá até aparecendo aqui na tela. Três minutos para spawnar um baú do tesouro, é, baúzinho de tesouro, cara. Aqui a gente tem o Teleport, e a gente tem várias ilhas, velho. Vamos dar uma olhada nas ilhas, a gente tem aqui, ó, Shells, Bug, Erlong, Barat. Shells, vamos dar uma olhada aqui em Shells, a gente clica e é teletransportado, né, já é diferente, você não spawna um barco, você já leva um TPzão pra ilha. Shellzinhas tá simples, bonitinha. O mapa do jogo eu falei, né, mano, não é feio, não é feio. Vamos ver depois se eles vão melhorar isso, se vai ser meme realmente. Nível 15, é, eu tenho que upar aqui, eu tô nível 64, acho que eu já passei aqui também. Né, tudo bem, beleza. Então aqui a gente tem o Zoro como bolsa, olha o tamanho do Zoro, maluco, sai fora o Zoro, esse Zoro aí tá louco pra... Então aqui a gente tem Shellzinho, bacana. Tem uns NPC aqui pra upar também, marinheiro, papum. Vamos dar uma olhada rápida, né, já que todo mundo pode ver, mas eu também tô curioso que eu não vi as outras ilhas. Eu fiquei na ilha inicial, upei uns níveis e peguei o Gear 5 pra mostrar pra vocês. Então aqui tem mais um teleporte, eu quero ver Barat. Barat, nossa, mas eu já chego já sendo explodido em Barat, sacanagem, cara. Aí é sacanagem, como é que eu vou sobreviver se eu já chego lá morrendo, pelo amor de Deus. Calma aí, vamos ser rápido. Barat pula, isso, beleza. Deu certo, cara, Barat tá legal também, tá? Barat não tá feio não. Barat tá bonitinho, tá grande, velho, tá grande. Só faltou ter interior, né, será que tem? Oh, tem, cara, mordi a língua feião, olha só. Bonito, cara, bonito, gostei, gostei de Barat. O que mais tem aqui? Falta um minuto pra spawnar aqui o baú do tesouro. O baú do tesouro, ele dá pra você 10 mil de belly. Então eu diria que é o melhor método pra você conseguir uma graninha rápida aqui. Tipo, em 30 minutinhos você já tem 10 mil belly e já consegue pegar uma fruta aleatória. Se você for jogar em servidor público, cara, obviamente vai ter mais concorrência. Mas se você conseguir jogar em um servidor privado, é sucesso. Você farma muito rápido o dinheiro e consegue a sua gomo-gomo aqui, o seu Gear 5, beleza? Eu tô com outros poderes também, tô com Haki, Blacklag V3 e Ouro. Eu vou mostrar pra vocês. Então, começando aqui com a Ioro. Depois a gente vai lá ver esse baú, senão a gente vai demorar muito, vai ficar demorado demais pra conferir essa parada. E eu quero mostrar tudo do game pra vocês. Olha lá, o baú do tesouro spawnou lá em Erlong. Então a gente já já vai dar uma conferida lá em Erlong pra ver onde que tá esse negócio. A gente tem o Triple Slash no X, que, cara, a Ioro aqui não tá muito forte não, sinceramente. Forte eu digo em efeitos, mas tudo bem. Calma lá, a gente usa aqui de novo o X, beleza? Deu num cortão, matou, beleza. E o Ouro Strongest no Z. A gente lança aqui padrão. Então esse aqui foi a Ioro. O Ioro bem simplona mesmo, não tá muito absurdo os efeitos, mas tudo bem. A gente tem aqui o Blacklag V3. Você deve estar se perguntando, o que é Blacklag V3? Não sei se você acompanha o mangá, mas no mangá foi revelado pra gente que o Sanji tem uma transformação a mais, né? Um nível a mais com o Blacklag, que é a Chama Azul. E é o que tem aqui. Então a gente tem aqui no Z a primeira skill, que é esse giratório aqui padrão do Sanji. Legal demais. Nossa, dá muito dano esse troço, hein? O X, que é um bicudão que não pegou. Ele é bem bugadinho também, cara. Tem esse aqui. Vamos ver aqui o X de novo. Vai, X, 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 isso. Bicudona. E o V, a gente lança aqui esse negócio, que também bugou a gente completamente aqui. Apertando o F, a gente ativa a transformação. E tá lá, Diablo Jumble, versão azul, moleque. Chama Azul Suprema, bolada. E as skills mudam, tá? O Z ficou desse jeito. O X agora ficou desse jeito aqui. Legal demais. Bem bugadinho, mas mudou. C. O que era pra ser isso aqui? Eu não sei. V. Pulão. Derrotamos. Beleza. Vou usar aqui o C de novo, se der tempo. Não aconteceu nada e morremos. Beleza. Ainda bem que a gente não vai ficar muito preso nisso aqui. A gente tem também aqui agora o Haki do Rei. Da hora demais. Vamos lá conferir. V. Aí, o Z. O Z a gente usa aqui o Haki do Rei. A gente tá com o Haki do Rei meio avermelhado. E deu hit kill na galera, cara. É muito bom pra farmar com isso aqui. Beleza. Ok. Agora, é o momento da gente conferir o Gear 5, velho. O bagulho louco aqui. Então, a gente tá aqui o Gear 5. A gente já pega. Já aparece aqui algumas skills. Gun, gun, barra, gun, lightning, conqueiro, rubber buff. Enfim. Essas aqui são as skills. Como eu falei pra vocês, o Gear 5 é um negócio novo. Então, todo mundo tá usando a criatividade aqui pra testar, pra criar os poderes. Vamos dar uma olhada rápida aqui em Erlong Park pra ver onde que tá esse baú. Ele spawna nessa parte aqui. Tem chance dele spawnar ali perto do Erlong. Ali atrás também tem chance dele spawnar. Você precisa só olhar rápido aí antes que suma e também antes que alguém pegue, né? Mas, geralmente fica nos cantos ali, ó. Bem extremos da ilha. Já encontramos aqui o baúzão. E olha só a grana que a gente vai conseguir aqui, meus amigos. A gente vem aqui e só encosta. Conseguimos 10 casinhos. Fácil, tranquilo. Beleza? Bom, como o Gombu tá aqui? Você vai tentar usar o Z. Não vai acontecer nada. Você vai tentar usar o X, C, V. Vai tentar usar tudo, não vai acontecer nada. Por quê? Porque primeiro você precisa se transformar. E pra você se transformar, você aperta aqui o F. A gente apertou o F aqui então e nos transformamos. Eu gostei da roupinha, cara. Gostei aqui de como que eles deixaram. Mas, eu já adianto que as skills não são nada muito absurdo. Daí vai entrar aquela dúvida. Qual será que é o melhor Gear 5 que a gente tem até então? Eu já mostrei vários pra vocês. Então, se você já conferiu alguns aí no canal, comentem qual que é o seu favorito. A gente tem aqui o Z então. A gente usa. Que é aquele socão gigantesco que ele manda. Só que eu morri porque o bicho me deu hit kill. Já que eu não tô upando life, né? Eu coloquei tudo aqui os meus status. E fruto. Beleza. Então a gente vai testar aqui mesmo na ilha inicial. Aperta o F. Se transforma de novo. E vamos que vamos. Ali mesmo, ali atrás. Ali em cima tem o boss do Ace. Mas eu acho que o Ace vai me fritar, cara. Provavelmente. Tem algumas coisinhas que você pode fazer pra cá também. Tem um boazão do Ace. Vamos tentar. Vamos ver o que vai acontecer contra ele aqui. Então, Z. Beleza. Dele aqui o ataque. Não sei se pegou. Calma, Ace. Não me mata não, pô. Somos irmãos. Beleza. Derrotamos o Ace. GG. A gente upou aqui uns niveuzinhos. Como eu disse, é bem bugado esse jogo, cara. É bem bugado. Mas se tem Gear 5, vale a pena... Pô, filho. Caraca. Calma, Ace. Beleza. Lightning. Esse aqui é aquele raiozão que ele pega do céu muito brabo. Tuomi. Certo? Dá hit kill, velho. É muito sinistro. Muito sinistro. O Z é meio dificil de acertar nos NPC, cara. E não dá dano em área, pelo que eu vi. Foi só nesse cara aqui. Embora tivesse um monte do meu lado. Já o X, ele dá um daninho em área. Beleza. Tem também aqui o Conqueror Punch. Que é um soco com o haki do rei. Tuomi. Daorinha. Beleza. Pegou mais ou menos. Ok. E tem também o Rubber Buff. Que é um buff aqui. Damage. Apenas. Beleza. Então a gente usa aqui. Provavelmente vai dar hit kill em quem não dava. Vai ser mais sinistro agora. Todo mundo... Pera aí. Com o buff, ele matou mais de um agora. Deixa eu ver isso aqui de novo. Usei. Não. Aparentemente não. Derrotou só aquele ali mesmo. Ainda me levou junto. Ok, né? Fazer o quê? Como eu disse. Gear 5 é uma parada nova. Então tem jogos que fazem os negócios muito bem feitos. Como o Anime Dimensions, que eu gostei bastante. E tem esse aqui que fez do jeito deles. Tem também situações que são piores. E até situações melhores que o Anime Dimension. Então, cara. A gente vai ter que aguardar mesmo. Pra ter um Gear 5 sinistro. Do jeito que a gente imagina. Até porque o negócio é novo. E... A gente não sabe exatamente nem no mangá oficial. Como que funciona. Quais são todas as skills. Beleza? Mas é isso aí. Conferimos aqui também, então. Mais um Gear 5. Esse Gear 5, como eu disse. Vai ser removido em 24 horas. Então se você quer testar, cara. Quer pegar aqui pra ver. Corre. Todas as informações do jogo. Vai estar aí embaixo. Na descrição. Pra você poder conferir, cara. Eu já vi piores que esse daqui. Sinceramente. Aquele lá do Back. É horrível. É muito feio. Muito ruim. Esse aqui, cara. Tá interessante. Gostei do estilinho. A transformação aqui é bacaninha. Comenta aí o que você achou. Tudo nessa. Valeu. Falou. E fui. E aí